O ano mostra a sua verdadeira natureza ativa por seu lado no Maritê. Segundo o Maritê, os turcos não se revoltam porque o poder é ilegível, mas sim porque recusam o tipo de governação que leva os países para derivas autoritárias contra o povo, contra as mulheres e contra os milícias, bem como a islamização acelerada de toda a sociedade turca. No Irã não se registra uma escalada de atenção, mas há dois dias da eleição convencial, o Dia Supremo controla a organização dos cortes. Com efeito, há quatro anos, a reeleição de Maritê. Amadine Echad, na primeira volta desse corteiro, brincado por suspeitas de fraude, desencadeou o movimento de concessão, cujas sequelas continuam a afetar o Irã, afirmou o mundo. Desta vez, o nome do mundo, a votação foi continuamente controlada pelo homem forte do Irã, o Guia Supremo Ali Rahmenei, figura central do regime, no poder desde há 24 anos. Os candidatos mais perigosos para alguém, e, atrás como o ex-presidente Arquem Meirat Sanzani, foram afastados da corrida à eleição presidencial. A ver também o mesmo mundo, é a tela escura dos canais da televisão públicos gregos. A decisão do primeiro-ministro gregos, António Samaras, deixar os canais públicos da televisão, bem como as estações da rádio, com o som do Le Monde, o risco de suscitar uma crise governamental e desinvocar as críticas da Comissão de Bruxelas. Repercussões na Europa também, depois de revelações sobre a espionagem informática americana, Le Monde afirma que a França e a União Europeia aguardam os esclarecimentos da parte do Washington.